Na mira da notícia, oferecimento Parque Sate Rastreamento, temos mais tecnologia e Mobli Express, assistência técnica especializada em celulares e tablets. A DEPRE, Delegacia de Prevenção e Repressão ao Entorpecentes, realizou mais uma incineração de drogas apreendidas em operações ainda no ano de 2016. Desta vez, foram 150 quilos envolvendo maconha e cocaína. A destruição do entorpecente foi feita em uma cerâmica, no povoado Cerâmica Cio, zona rural sul de Teresina. Todo o material era avaliado em quase um milhão de reais e pertencia a seis processos de pessoas que foram presas por tráfico de drogas, como os traficantes Francisco de Assis, o Assizinho, e Robert Willian Batista. Os dois foram presos no dia 6 de novembro do ano passado, após ter a droga que pertencia a eles apreendida. Os dois foram encontrados horas depois em um salão de beleza, fazendo as unhas. Esses dois traficantes, que estavam com quase 90 quilos de droga, que traziam droga de fora do Brasil para o Brasil e depois para o Piauí, que foi na época apreendida. Três veículos, todos os veículos tinham mocó. Tinha o mocó que tinha que ligar o carro, abrir a sinaleira, colocar para o lado direito, depois acendia, ligava o som e a droga aparecia no compartimento de baixo do banco. Tinha outro mocó que era onde? No tanque de combustível. A metade do tanque de combustível era o que? Era combustível. A outra metade era droga, arma e munição. Quer dizer, são grandes traficantes que estavam fazendo o tráfico até internacional. Estão presos à disposição da justiça. Quer dizer, trabalho muito grande e todos aqueles bens, dinheiro de 78 mil, na época apreendido com eles. Três pistolas, muitas munições, 12 carregadores de pistolas. Em dois anos, essa já é pelo menos a décima incineração realizada pela DEP. Cerca de 20 toneladas de drogas já foram destruídas. A primeira incineração do ano é a primeira de três ou quatro que nós vamos realizar esse ano, serão drogas. É um trabalho importante porque nós estamos queimando produtos entorpecentes que seriam usados pelos nossos jovens, pessoas próximas da gente, amigos e por toda a sociedade.